Acabou três? Cinco Cinco? Pô Loli, vou colar você Vai Vamos aí então Fica bem próximo, só nós Pega a mota Pega a mota Pega a mota Pega a mota Nossa Nossa Vai nessa? Fica que eu sei Sai da frente os metros Foi mal O chapão pega essa não, né mano Opa! Acho que eu ia deixar você me chapenar, né? Tira na pagada? Tua! Tua! Nossa, se fez virar a sua bica, ia ser chave, hein? Eu ia tirar a gaveta agora, né? Não tenho gaveta. Aí, meu turma! Aí, meu turma! Aí, meu turma! Aí, meu turma! Pingou lá! Pingou, é minha! Ele mesmo, que sabana? Poxa! Escapou! Com a mão, é minha chica, eu vou ficar com a mão! Eu também vou ficar com a mão! Vai, é minha chica! Vai, é minha chica! Com a mão, ele mesmo! Pode, vai ficar com a mão! Vai, vai! Pigo, é minha chica! Pigo! É! Pigo! 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 Ai, eu sou louco, eu vou ser suéço. That's Mads! 2 a 1. Boa, bola! Agora, de novo, lado 1. De novo! Nossa, humilde aí, really. Não tem medo, só não é. Quebrado! Vai, lago! Olha, irmão, velho! Vamos lá, irmão! Vamos lá! O que é isso? Ladrão, 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 ladrão! Na frente! Meia cruz! Vou, 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 vou! Eu vou pegar, eu vou pegar! Vai na próxima, eu vou fazer lá no lugar, tá? Porque eu tava na igreja! Lá temos barulho também, que eu comer! Por isso que eu vou tocar! Eu vou tocar aqui, velho! Bebezado, hein, tio! Pau, pau, pau! Ah! Vem com a caixa! Não é graça não, mano! O que é o Edson? Cobertura? Cobertura de dedão? Como você é esse gol? Na cara, só botei o goleiro! Alegre! Alegre! Você viu que eu já treino bonito? Você tá jogado? Não foi? Não, não tem que ficar me treino certo! Já treinou esse jogado! Já! Alegre! É! 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 O Gui quer zerar? Vamos tirar 0 a 1? Não! Vai eu e Kainan! Pode ser então! Divorna e troca! Divorna e troca! Acaba 3! Vamos! 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 Calma time! Calma aí! Calma aí! Para a bola! Vamos tirar 0 a 1 então! Vai na sorte! Tem! Você é goleiro, Tio! Ah! Você quer ver? Tem! 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 Vai! Tem! Tem! E vai troca! Acaba 3! Ih! Já era! Só fecha mano! Olha os caras, já saiu pela 0 em! Acaba 3! Acaba 3! Sua! 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 Domina! Vai cadê! Calma! Calma! Calma aí! Calma tá aí! Calma que caiu! Calma aí! Eu vou pão, hein, Lai? Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Ah, vou vir. Ai, tá duvendo. Ficou, corre, 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 corre. Ele vai pegar alguém, é liso, cuidado 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 E aí E aí E aí Aqui Eu tava na hora de não tocar E aí 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 E aí